Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Hoje vamos falar sobre como cuidar da saúde dos seus rins através da alimentação. Os rins desempenham um papel crucial na filtragem do sangue e na eliminação de toxinas do corpo, por isso é importante manter esses órgãos funcionando bem. Vamos descobrir quais alimentos são melhores para a saúde dos rins. Alimentos benéficos para a saúde dos rins. Frutas vermelhas. Morangos, mirtilos e framboesas são ricas em antioxidantes que ajudam a proteger os rins contra danos. Maçãs. As maçãs são uma excelente fonte de pectina, que ajuda a reduzir os níveis de colesterol e glicose no sangue, aliviando a carga sobre os rins. Peixes ricos em ômega 3. Salmão, sardinha e atum são ricos em ácidos graxos ômega 3, que ajudam a reduzir a inflamação e protegem a função renal. Azeite de oliva. Uma fonte saudável de gordura, o azeite de oliva ajuda a reduzir a inflamação e pode proteger os rins de danos. Alho. O alho possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que ajudam a proteger os rins contra danos oxidativos. Couve-flor. Rica em vitaminas C, folato e fibras, a couve-flor ajuda a eliminar toxinas e é uma ótima adição a uma dieta saudável para os rins. Cerejas. As cerejas são ricas em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios que ajudam a proteger os rins. Pimentão vermelho. Rico em vitaminas C, A, B6 e fibras, o pimentão vermelho ajuda a proteger os rins e a manter a saúde geral. Dicas adicionais para manter os rins saudáveis. Hidratação. Beber bastante água é essencial para ajudar os rins a funcionarem corretamente e eliminar toxinas do corpo. Reduzir o sal. Consumir menos sal ajuda a reduzir a pressão arterial e diminui o esforço sobre os rins. Evitar alimentos processados. Alimentos ricos em conservantes e aditivos podem prejudicar a função renal. Opte por alimentos frescos e naturais sempre que possível. Espero que essas dicas ajudem você a manter seus rins saudáveis através de uma alimentação adequada. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar abaixo sobre suas práticas para cuidar da saúde dos rins e se inscrever no canal para mais dicas de saúde e bem-estar. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que todos possam aproveitar essas informações valiosas. E se você quiser participar do nosso grupo de apoio, deixe um comentário. Juntos, vamos cuidar da nossa saúde além das juntas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.